Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Pai Rafael. Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se, ative o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos, sorteios e promoções que eu faço aqui no canal. Pai, hoje eu vou trazer aqui para você uma simpatia que eu já fiz, amigos meus já fizeram, deram certo, porque é uma simpatia que dá certo. Pai, para que essa simpatia? Essa simpatia você vai precisar de um limão, desse verdinho de mercado, não tem problema se tiver um pouquinho amarelo. Você vai precisar de algodão, com as bolinhas de algodão, algodão que você tem em casa normal. Você vai precisar de um pedacinho de papel branco, tá pessoal? Tudo branco, sem linha. E nesse pedacinho de papel branco, você vai escrever a lápis, só pode ser lápis, não pode ser caneta, nem lápis de cor. Lápis preto, sete vezes o nome da pessoa, completo. Pai, eu não sei o nome da pessoa, coloca só o primeiro. Se não souber, coloca o apelido. Pai, eu não sei nem o nome. Tenta arrumar uma foto dessa pessoa para você fazer essa simpatia, que a foto também resolve, tá? Essa simpatia, ela serve para você congelar, neutralizar a mente de uma pessoa. De repente, você terminou um relacionamento com ele ou com ela, e essa pessoa está fazendo a sua vida um inferno. Essa pessoa quer voltar para você, quer reconciliar, mas você separou por causa de agressão. Você, de repente, se separou porque já não suportava mais a situação na qual vocês viviam. E essa pessoa, ela tem a mente fechada. Essa pessoa, ela te liga, ela te ameaça, ela te chantageia. Ela, quando te vê na rua, ela quer fazer maldade com você. Ela fica na porta da sua casa te observando. Você não está mais conseguindo ter a sua liberdade depois do fim desse relacionamento. Ou para você, que tem uma pendência com alguém, não está conseguindo cumprir com seus compromissos. Essa pessoa está te pressionando, está te ameaçando, está te cobrando, está te colocando ali numa parede e colocando aquele tanto de faca ali no você. Por qualquer lado que você mexer, você se fura. Então, essa simpatia, ela é bem simples. Ela serve para você neutralizar a mente da pessoa. Para o seu ex, a sua ex, essa pessoa vai esquecer você. Ela vai perder o desejo. Ela vai perder essa... Desculpa, pessoal. Essa possessão aí que ela está por você. Essa pessoa vai tirar você da mente e do coração. Se for algum devedor que você deve, algum agiota, algo assim, essa pessoa vai ficar no canto dela, vai esquecer de você, não vai lembrar de você. Porque essa simpatia, ela tem esse poder, essa eficiência de neutralizar a mente da pessoa. Tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar o limão, tá? Você vai fazer com a faquinha, uma cruz no limão. Você não vai cortar ele todo, não. Você vai cortar ele em cruz, que ele vai se tornar quatro pedacinhos assim. Tá? Ó, quatro pedacinhos. O que você vai fazer? Você vai dobrar esse nome dessa pessoa sete vezes. Só que detalhe, você não vai fechar ele para o lado de você. Você vai virar o papel e vai fechar o papel para fora. Ó, de você para fora. Ou seja, tirando essa pessoa do seu caminho, da sua vida. E vai dobrar sete vezes, tá? Já dobramos uma, né? Ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dobrei sete vezes o nome da pessoa que tá tirando a sua paz, tirando o seu sossego, que tá te ameaçando, te perseguindo, perseguindo seus filhos, seu pai, sua mãe. Enfim, você vai pegar esse aqui, você vai colocar dentro do limão. Lá no fundinho do limão, ó. Papel com o nome do dito curjo ou da dita curja, tá lá dentro. Já com a sua mente mentalizando, essa pessoa neutralizada, essa pessoa travada, sem força, para te fazer mal, para fazer mal para a sua família, você vai pegar o seu massinho de algodão e vai colocar aqui, ó. Você vai colocar aqui dentro do algodão. De um lado. Ó, não precisa fazer com pressa, tá, pessoal? Ó, você vai completar esse limão todo com esse algodão. Ó. Com bastante fé. Porque o que faz a simpatia funcionar... Ai, pai, eu não tenho mão boa. Você pode até não ter mão boa. Mas se você tiver fé, a sua simpatia vai funcionar e rápido. Porque isso aqui funciona e rápido. Ó. Você vai cobrir o nome da pessoa juntamente com o limão com esse algodão. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Feito isso, você vai pegar esse limão e vai colocar dentro do seu congelador, da sua geladeira. Você vai colocar esse limão lá dentro do congelador e você vai esquecer esse limão lá dentro. Esquece que você colocou esse limão lá dentro. Pai, quando que você vai tirar? Esquece ele lá. Não se preocupe em tirar, não. Só se preocupe em resolver o seu problema. Porque ele lá no cantinho não vai te incomodar. Não tem dia, não tem hora, não tem lua, não tem data pra fazer. Melhor que você faça sem ninguém ver. Melhor que você faça sem segredo. Só você, de repente, de estar acontecendo alguma coisa que você não possa falar pra ninguém. Vai lá, neutraliza a mente dessa pessoa, pra essa pessoa não te fazer mal, não te prejudicar. Pai, o limão tá ficando feio. Quando esse limão estiver feio, 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 que com o tempo ele vai se deteriorar dentro do congelador. Você vai pegar outro limão, vai refazer essa simpatia. Vai colocar o outro limão lá dentro. Quando o outro limão endurecer, você pega isso aqui que já tá velho e joga fora. Tá? Não joga em jardim, bonito, essas coisas assim não. Joga numa fossa, num bueiro ou num esgoto. Esquece esse limão lá. Pessoal, você vai travar a mente da pessoa. Diz que você tá fechando o pensamento daquela pessoa. Não precisa colocar o seu nome aqui dentro. Tá? Ah, eu quero fazer pra mais de uma pessoa. Faça com vários limões. Mas é um limão pra cada pessoa. Porque o limão vai representar a cabeça da pessoa. O algodão está tampando a cabeça da pessoa, tampando os sentidos da pessoa no mundo espiritual, pra pessoa não te ver, não pensar em você. E o gelo é pra congelar. Tá? Vai congelar a pessoa, congelar o pensamento da pessoa, pra essa pessoa te deixar em paz. O meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalho é o 021-99386-3234. Boa sorte. Pai Rafael. tchau. Tchau.